Vamos lá, eu... As pessoas, até certo tempo atrás, associavam o meu trabalho a cinema, né? Enfim, por causa dos documentários que eu fiz e por causa da minha relação muito próxima com Coutinho, de quem eu fui um grande amigo e o produtor de praticamente todos os filmes da segunda fase da obra dele. Vou fazer como você faz comigo. Coutinho? Eduardo. Que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes documentaristas, acho que, do mundo, e um dos cineastas mais importantes do Brasil, e talvez o mais original cineasta do Brasil dos últimos 30, 40 anos. Fui muito amigo dele, e eu acho que, por causa disso, as pessoas meio que, enfim, quando me conhecem, me relacionam ao cinema ou documentário. Eu sou um cinéfilo, e o cinema nunca foi uma coisa muito central na minha vida. O jornalismo sempre foi mais importante para mim, do ponto de vista da minha orientação no mundo. Eu sempre fui mais um leitor de jornais e de revistas do que um assíduo espectador de cinema. Mas, por circunstâncias, enfim, da vida, eu acabei virando um documentarista porque eu tenho um irmão que é um grande cineasta, que é o Waltinho, e que, no momento em que eu estava em dúvida sobre o que fazer na vida, ele me convidou para ajudá-lo a fazer um documentário sobre o Japão, e eu fiz, deu certo. E aí eu comecei nesse negócio. Mas, enquanto o cinema, para ele, é fundamental, e meio que orienta a maneira como ele enxerga o mundo, para mim nunca foi. E eu aprendi a fazer documentário muito mais através de certas leituras que fiz de um determinado tipo de jornalismo do que propriamente vendo determinados filmes. Quer dizer, o documentário que me influenciou como documentarista veio depois. O primeiro que me influenciou foi o jornalismo. Então, vamos começar com um exemplo concreto. Existiu uma TV chamada Manchete, muito tempo atrás, e essa TV estava sendo lançada e não tinha muita grade de programação. E daí ela começou a abrir espaço para produções independentes, e a Video Filmes aproveitou essa oportunidade. Fala um pouquinho sobre esses documentários que vocês fizeram, e quando foi que aconteceu isso? A Manchete, que já não existe mais, na década de 80, meados de 80, se não me engano, resolveu comprar o direito de ter uma emissora. E a ideia era fazer uma televisão que pudesse competir com a Globo. E eles não tinham produção própria, eles não tinham capacidade de ocupar a grade. Pela primeira vez, uma rede aberta resolveu se relacionar com produção independente. O meu irmão Valtinho tinha aberto uma produtora, com o Roberto D'Arco e o Fernando Barbosa Lima. Eles faziam programas de jornalismo, programas de entrevista, e alguns programas foram importantes na época. Chamava-se Conexão Internacional. Quando a Manchete surgiu, o Valtinho propôs a fazer uma série jornalística sobre o Japão. Porque o Japão, porque a Sony tinha acabado de lançar uma câmara, uma câmara revolucionária, chamava-se, enfim, Betacan, você conseguia juntar som e vídeo no mesmo aparelho, você não precisava ficar amarrado a um cabo que conectava com o vídeo. E a Sony, querendo vender essa câmara no Brasil, prestou para ele essa câmara durante o mês no Japão. Ele foi para o Japão, usou essa câmara, filmou o que ele queria filmar, mas sem roteiro. Entrevistou muita gente, entrevistou o Kurosawa, entrevistou o Toshiro Mifune, entrevistou músicos importantes, arquitetos importantes e tal, e voltou para o Brasil. E não tinha pele em cabeça, era um material interessante, mas sem ordem, sem forma, sem espinha dorsal. Eu tinha acabado de me formar em economia na PUC, tinha sido aceito para um doutorado nos Estados Unidos, e entre uma coisa e outra, ele me perguntou se eu queria ajudá-lo. E eu, enfim, decidi ajudá-lo, peguei aquele material, consegui dar uma ordem ao material, escrevi o texto e virou uma série. E essa série ocupou o horário nobre da manchete durante uma semana, e a Videofilmes foi criada para isso. Naquele momento, a Videofilmes, produtora que ainda existe, da qual eu sou sócio junto com ele, Valtinho, nasce para produzir Japão. E Japão ocupa, de segunda a sexta, horário nobre, de uma televisão independente e aberta, e fez sucesso. E dali eu comecei. Agora, na segunda parte do nosso encontro hoje, eu vou falar para vocês de documentário. Eu não considero aquilo um documentário, eu considero aquilo um programa jornalístico, existe uma diferença, eu vou tentar explicar para vocês que diferença é essa. Eu comecei a fazer documentário desconhecendo inteiramente a história do documentário, que era uma coisa muito usual na década de 80, já que a gente não tinha acesso aos filmes. Quer dizer, a minha geração, que é a geração da década de 80, não é uma geração de cinéticos, a geração de cinéticos me antecede, a geração anterior à minha, e talvez a anterior à anterior à minha. O pessoal dos cineclubes da década de 60, que se politiza vendo cinema, que se politiza vendo Godard, que se politiza vendo o melhor cinema europeu, que é contemporâneo de Glauber e do Cinema Novo, eu venho depois disso. E o cineclubes já tinha desaparecido, a cultura do cinema, a vitalidade do cinema já tinha esmaecido muito quando eu comecei a me interessar por esse negócio, e era muito difícil ter acesso aos filmes, muito difícil. Então a gente fazia documentário sem conhecer documentário. E aquilo que eu fiz nesse início da minha carreira, Japão, depois eu dirigi China, depois eu dirigi a América, séries também que foram exibidas na TV Manchete, eram séries muito tradicionais, narração da terceira pessoa, entrevista, e essa ideia de que o documentarista sabe e a plateia não sabe, o espectador não sabe, a função do documentário é dizer para vocês aquilo que vocês não sabem. Eis a América, eis o Japão, eis a China, é assim, acreditem em mim, porque a voz do narrador é na terceira pessoa, portanto é a voz de Deus, que sabe tudo, é onipotente, é onisciente, e vocês que não sabem estão sendo ilustrados. Isso é uma forma de documentário que nasce na década de 30, do século passado, na Inglaterra, tem toda uma história que explica isso, e na década de 80 a gente ainda fazia esses documentários. Eu diria até que hoje em dia a gente continua fazendo esses documentários. se vocês ligarem hoje na televisão, no Discovery Channel, na National Geographic, ou até no Globo Repórter, o que vocês vão ver, por alguma razão chama-se documentário, mas não é, é outra coisa, é um programa jornalístico. Muito bem. Entrei no cinema um pouco por falta de vocação clara, mas era muito evidente para mim que aquilo que mais, na relação com a não-ficção, no campo da não-ficção, no campo da representação do mundo real e dos fatos do mundo real, para mim, gente como o Joseph Mitchell, jornalista que publicou relatos extraordinários na revista New Yorker, na década de 50 e 60, nos Estados Unidos. Gente como... Até a crônica brasileira, até Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, a maneira como você se aproxima no mundo real e o relata, que não é necessariamente jornalismo, é outra coisa, me orientou muito mais na hora de pegar uma câmera do que necessariamente o cinema. gente que depois vai se tornar importante para mim, gente de cinema que depois vai se tornar importante para mim, como o Cotinho, como o João Russo, como o pessoal do cinema direto americano, que, aliás, eram todos eles jornalistas, ou pelo menos os que começaram o movimento, saíram das redações da revista Time Life, nos Estados Unidos, eram jornalistas. E o que me interessava nesses caras, Lilian Ross, por exemplo, publicada aqui no Brasil, o livro dela chama-se Filme, e é o relato de um filme do primeiro momento em que ele é pensado até o momento em que ele é lançado no cinema, o filme do John Huston, um filme que fracassa. E ela simplesmente observa esse processo. Essa ideia de observar, de ser um observador, e eu vou usar um termo aqui perigosíssimo, imparcial, porque a gente sabe que isso não existe, mas a ideia de você se excluir da narrativa, a ideia de você ser um observador isento, que não faz perguntas, ou que faz poucas perguntas, que mais olha e observa do que conduz a narrativa, que é um pouco o procedimento do Joseph Mitchell, que é, certamente, o procedimento da Lilian Ross, e que será, na década de 60, o procedimento do cinema direto americano. Eles inventam um cinema de observação, o primeiro filme que eles fazem, um filme que acompanha uma campanha política, a campanha do Kennedy contra o Humphrey para ganhar a indicação do Partido Democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos em 1960. Essas são as coisas que me influenciaram, primeiro na escrita e depois no cinema. E, no cinema, eu sempre me senti um... Eu não diria um charlatão, porque, enfim, acabei tendo alguma competência no que eu faço. Mas é um estrangeiro, no sentido em que eu nunca consegui, junto aos meus colegas cineastas, corresponder ao entusiasmo que eles têm pelo cinema. O meu entusiasmo sempre foi menor pelo cinema do que o deles. E o cineasta é muito entusiasmado com o cinema, como vocês conhecem, gente que faz cinema. Isso é bom. Mas não é bem como eu me relaciono com o cinema. Por outro lado, eu sempre tive muito mais facilidade de conviver com o jornalista. É um desvio de caráter. Que é um desvio sério de caráter. Vou fazer um fast-forward para 2006, que é o ano de criação da Piauí. Eu devo dizer, eu cheguei ontem na Piauí, então, faz um ano e pouco, então, não conheço, não faço parte da história da revista. Então, vou aproveitar aqui o João para me informar sobre isso. Eu tenho uma visão da Piauí de fora, e agora um pouquinho com o pézinho dentro. Não diz qual é, porque na hora de eu te entrevistar, eu vou te fazer essa pergunta. Mas a impressão que me dá é que... E aqui é safe space, você pode dizer exatamente o que você acha. Depois a gente vê se eu vou continuar empregado na semana que vem, está bom? A Piauí, ela não tem nenhum paralelo muito evidente na imprensa brasileira, pelo menos até onde eu acompanho. Porém, ela tem, sim, paralelos muito claros na imprensa americana, principalmente na New Yorker, da qual ela até se inspirou em algumas sessões. Então, para mim, é meio claro que você tem um paralelo entre o Talk of the Town, com as esquinas, os perfis. Então, eu percebo que, convivendo com você nesse último ano, que se você ler muito mais a imprensa americana, estrangeira, ouve a BBC do que a imprensa brasileira. Então, para poder contar um pouquinho qual foi o papel da New Yorker, do New York Times, e dessa imprensa que você costuma ler diariamente, na formulação da Piauí. Então, vamos lá. Em 2005 ou 2006, eu já não me lembro, eu faço um filme, lanço um filme, chamado Santiago. E ali, eu meio que achei que o que eu tenho a fazer em documentário está feito. um pouco, o que eu consegui pensar sobre o gênero está destilado no filme. É um filme que não poderia ser feito se eu não tivesse atravessado, feito o percurso que fiz, se eu não tivesse trocado ideias com o Cotinho, ao longo de 10, 15 anos, se eu não tivesse convivido com o Escorel, Eduardo Escorel, editor do Santiago. E, de certa maneira, é um pouco o resultado de tudo que eu pensei sobre o cinema não ficcional, está ali no filme, e, francamente, não tinha mais vontade de seguir fazendo cinema. O que eu consegui pensar está aqui, então está na hora de eu tomar a coragem de fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que é criar meios de poder conviver com a tropa com a qual eu me sinto à vontade, que são os jornalistas. Eu já vinha conversando com alguns deles, principalmente o Marcos Sacorreia, Dorit Harazin. Todos eles jornalistas muito, muito accomplished, como se diz em inglês, quer dizer, bem realizados, tocaram, a Dorit não chegou a tocar porque não quis redações grandes, mas o Marcos foi o diretor de redação do Jornal do Brasil na época em que o Jornal do Brasil era, talvez, o jornal mais importante do Brasil, certamente o mais original, o mais inteligente. A Dorit é uma repórter absolutamente extraordinária, e eu vinha conversando com ele sobre a possibilidade de fazer uma revista. Que revista seria essa? Uma revista que ocuparia um nicho que tinha sido desocupado pela imprensa brasileira. Eu acho que havia, sim, houve revistas na história da imprensa brasileira que, de certa maneira, faziam parte do que a Piauí faz hoje em dia. A revista Realidade foi isso. Eu não peguei a revista Realidade, ela me antecede. Nem eu. Mas eu tive acesso a ela. E a revista Realidade era uma revista de narrativa muito apurada, uma certa ambição nos temas que cobria, tempo para que o repórter pudesse apurar e escrever. A revista Senhor, um pouco diferente da realidade, digamos, um pouco mais literária do que a revista Realidade, que era mais hard news, mas também tinha um apuro de forma que me interessava. E essas revistas tinham deixado de existir. Tinham deixado de existir porque, em 2005, 2006, como vocês sabem, vocês que estão entrando nessa indústria, havia uma mudança muito grande dos paradigmas do modelo de negócio, da maneira como se faz jornalismo, estava todo mundo em crise. e, no momento em que a crise se instala, você, evidentemente, toma algumas medidas, medidas emergenciais. Uma delas, evidentemente, é diminuir o tempo que o repórter tem para apurar, diminuir a possibilidade do repórter ir ao fato, se puder apurar da redação por telefone, melhor. Você elimina jornalismo investigativo, porque jornalismo investigativo você não faz em dois, três dias, como você faz um acidente, um crime, um incêndio, um prédio que cai, ou uma discussão no Congresso. Você investiga durante muito tempo e você pode furar o poço e não ter nada ali. Então, você joga toda a sua apuração fora porque você apostou em uma história que, no fundo, não existia. E você elimina também cobertura internacional. Cobertura internacional, a gente não tem capacidade de fazer. Jornalismo investigativo, jornalismo, digamos, de longa duração, talvez a gente pudesse. A revista nasce um pouco com esse propósito. Ela tem, sem dúvida nenhuma, inspiração em alguns veículos, mas não todos eles americanos ou anglo-saxões. Porque, na verdade, o tipo de jornalismo narrativo que sempre me interessou é mais uma invenção anglo-saxã do que necessariamente do continente europeu excluído da Inglaterra. Não tem nada parecido na França, não tem nada parecido na Alemanha, não tem nada parecido, suponho eu, nos países escandinavos, acho que eu não leio os idiomas, não tem nada semelhante na Espanha e em Portugal, mas tem na Inglaterra e tem nos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, algumas reportagens da New Yorker, algumas coisas do New York Times, mas aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, as lições que ficaram de realidade de senhor, de uma certa veja que deixou de existir. A Dorrit, por exemplo, tem uma reportagem extraordinária de uma penitenciária feminina, Talavera Bruce, em que ela vai, ela entra e ela fica lá acho que uma ou duas semanas. Não é mais o que a veja faz hoje e há muito tempo deixou de fazer, mas fazia no início da sua vida. Então, e não só, eu cresci na década de 80, a minha cabeça foi sendo feita na década de 80, e um tipo de imprensa nanica e subversiva me influenciou muito, por exemplo, Planeta Diário. Explica aí. Casseta e Planeta. Planeta Diário e Casseta Planeta eram dois veículos, enfim, da garotada, depois viraram, vocês sabem, o pessoal que vai para a Globo e faz o humorístico lá deles, mas faziam na década de 80, na redemocratização do Brasil, dois jornais humorísticos que eram profundamente subversivos, porque você aprendia ali que era possível sacanear a gente poderosa. E a gente vinha de um período em que isso não era possível. Então, o Tancredo morria, no dia seguinte ele estava sendo sacaneado. Não era para fazer isso, entendeu? Ele era um santo, ele morreu, era a nossa redenção, agora tem o Sarney e não, vamos sacanear. O Ulisses Guimarães morre, no dia seguinte tem uma piadinha, entendeu? O que que tem olho azul e mora no fundo do mar? O Ulisses Guimarães. Você não podia fazer isso, entendeu? Para quem não sabe, o Ulisses Guimarães morreu em um acidente de helicóptero na Bahia de Angra dos Reis. E isso era muito, muito, muito novo. Então, enfim, a Piauí nasce um pouco com esse espírito de querer fazer jornalismo sério, narrativo, a gente pode falar o que é isso, de longa duração, mas com certo ceticismo em relação a si própria, quer dizer, não se levar muito a sério, assim como o Planeta Diário não se levava a sério, assim como o Cacete Planeta não se levava a sério, assim como o Pasquim não se levava a sério, o componente de um certo humor irônico perpassa a revista e, durante muito tempo, perpassava até mais a sessão Esquina que a sessão que eu editava. Pode falar um pouquinho, desculpe interromper, mas eu acho que são coisas importantes para quem está fora da redação da Piauí, talvez não seja tão aparente, mas, de longe, em 32 anos de carreira, a Piauí é o lugar onde a edição tem um papel mais pesado e importante do que em qualquer outro lugar que eu trabalhei. Explica um pouquinho como é que funciona o fluxo de produção na Piauí e qual é o papel do editor e por que vocês decidiram fazer assim. Quando você menciona os veículos de fora, a New York, o New York Times, o Guardian, esses veículos que são um pouco exemplos, eu diria que, mais do que aquilo que eles fazem, é como eles fazem que me interessa. Quer dizer, tem um rigor no processo que eu gostaria de isso aí sim importar. E que rigor é esse? É o rigor de, número um, tem que haver um diálogo construtivo entre editor e repórter. Significa que o repórter, antes de se lançar na apuração, conversa com o editor sobre como ele quer abordar a história, qual é o ponto de vista, por onde ele vai entrar. Ao longo da apuração, conversa reiteradamente com o editor. Esse é o processo ideal, não estou dizendo que aconteça assim sempre, mas deveria. Conversa ao longo da apuração com o editor para dizer o que conseguiu, o que não conseguiu, o que está difícil e o que é, na verdade, suspeito. Se deve seguir por esse caminho ou não, porque talvez a fonte seja uma fonte pouco confiável, etc. E aí começa a escrever. E aí a intervenção na escrita é grande, mas é uma intervenção específica, quer dizer, não é para transformar o texto do repórter em um texto da Piauí, mas é... Vou te contar uma rápida história, rapidíssima história, da New Yorker. A New Yorker tinha um escritor de origem indiana, cego, e que decidiu, eu acho que na década de 60, escrever um perfil de um grupo de filósofos da linguagem que tinha surgido na Universidade Inglesa de Cambridge. E escreveu. Passou lá algum tempo, enfim, conversou com todos eles, escreveu e mandou para o William Shaw. O William Shaw é o lendário editor da revista New Yorker, ficou como editor-chefe da revista por, sei lá, 30, 40 anos. E o Shaw anotava em vermelho tudo o que estava errado. Isso aqui não está certo, estruturalmente não funciona, inverte, leva isso para o final, traz isso para frente, está faltando informação, esse adjetivo não é preciso, talvez você queira dizer isso e não aquilo, etc. E eu voltava, ia, voltava, ia, voltava, e foi e voltou umas 10, 15 vezes. Quando ficou pronto, esse escritor, que se chamava Vedmeta, escreveu para o Shaw no seguinte, disse, olha, você melhorou tanto o meu texto, é tão diferente da versão original, que eu acho que a gente deveria assinar junto na revista. E o Shaw, que nunca publicou nada na New Yorker com seu nome, ao longo dos 30 anos em que foi editor, devolveu o bilhete do Meta com a seguinte frase, não, não, você não compreendeu, eu apenas tornei o texto mais teu. Que é o trabalho de um editor, é isso que o editor tem que fazer, ele tem que perceber o que o repórter está querendo dizer, mas ainda não conseguiu. E colocar o cara, enfim, o repórter, o arreporter, no trilho certo, no trilho que é dele, sem desrespeitar a voz de quem está escrevendo. Esse é o processo que, para mim, é virtuoso, é esse processo, não é uma intervenção colonial em que você entra e se diz, é assim que deve ser, não, é compreender o que o repórter pensa fazer e conseguir, intervindo em arquitetura, em estrutura da matéria, em uso de palavra, em precisão vocabular, fazer com que a coisa se torne precisa, que a flecha vá no alvo, no centro do alvo e não fora, enfim. Então, esse processo de edição é um processo que ele faz parte da cultura da Piauí. Eu diria para você que ele não é ideal, no sentido em que, infelizmente, porque a gente tem pouco braço, as matérias maiores chegam para o editor em tempo que não me parece hábil para conseguir intervir como deveria, quer dizer, em estruturas maiores como, por exemplo, a New Yorker, em que você tem tanto os editores quanto repórteres, o repórter apresenta ou dá o manuscrito final com um mês de antecedência, às vezes mais do que isso. E, portanto, você tem tempo de fazer essa edição aqui na Piauí, na melhor das hipóteses, a gente tem 10, 12 dias para fazer esse trabalho. É pouco. E a outra coisa que é fundamental para a gente é a checagem. Até pouco tempo, não sei se isso ainda é verdade, mas até pouco tempo, dois veículos da imprensa brasileira ainda tinham checadores. Veja e a Piauí. E vocês não fazem ideia dos vexames que a gente não passa por causa do checador. Desde as coisas mais básicas de dizer que, sei lá, a capital do Brasil é Buenos Aires, até, que vem, de vez em quando, a gente pede coisas de fora, e aí, enfim, vem esse tipo de coisa, e se você simplesmente não tem um checador, até coisas que são muito mais sutis, mas que, para um leitor especializado no tema, se ele pega esse erro, ele passa a desacreditar de todo o resto, entendeu? Se você erra ali, é provável que você errou em todo o resto. Então, o processo de checagem, que no nosso caso também é falho, mas ele existe. Ele é falho por quê? Não porque os checadores não sejam bons, são excelentes, são realmente excelentes, mas eles têm pouco tempo para checar, eles checam as matérias na semana do fechamento, e tem muita informação, realmente tem muita informação a ser checada. Então, eu acho que a gente consegue pegar 60, 70% dos erros, talvez, enfim, um pouco mais, os mais flagrantes a gente corrige, mas é evidente que sempre passa alguma coisa pelo filtro. Esse processo, que é um processo que eu acho que no Brasil ele é incipiente, o processo da linha de montagem, não é o que você está publicando, é como você... São todas as etapas as quais uma boa reportagem precisa passar para que ela chegue impecável na mão do leitor. Esse processo no Brasil, eu acho que ele ainda é frágil, ele se torna cada vez mais frágil em função da desidratação dos veículos, mas isso é uma coisa que na Piauí a gente não vai abrir mão. no dia que a gente abrir mão é melhor fechar a lojinha. Algumas... Alguns textos, algumas reportagens da Piauí acabaram por ajudar a definir a... Estou querendo ver a hora. São nove e cinco. Tá. Ajudaram a definir, talvez, o perfil da revista. Para mim, eu me lembro, quando saiu a revista, de alguns que me marcaram mais. E dois foram você, foi você que escreveu. Então, vou pedir para você contar um pouco o processo. Um, um perfil do Fernando Henrique, que se acompanhou durante uma viagem e teve um acesso incomum para um repórter, para um jornalista. Então, contar um pouco como foi que você conseguiu isso. e depois qual foi a reação do Fernando Henrique quando viu o resultado. E, segundo, o perfil do caseiro, do Francenildo, que agora tem um desfecho nessa edição depois de 12 anos. Vamos começar pelo Fernando Henrique. Como é que você conseguiu, como é que você imaginou essa matéria? Você tinha um roteiro na cabeça antes ou você se lançou nessa viagem? Vamos ver o que acontece. Esse é um exemplo bom de como o cinema aí é uma fertilização nas duas direções. Quer dizer, o jornalismo me ajudou a fazer cinema e o cinema me ajudou a fazer jornalismo. Eu tinha dirigido um documentário sobre a eleição do Lula em 2002. E o que eu fiz ali? Entre atos. Chama-se entre atos. Se eu tiver que resumir a ideia do documentário, é fácil, basta uma frase, acompanhar o Lula durante 40 dias até o dia da eleição. Nada além de... Você não tem como se preparar mais do que isso. Toda a dificuldade desse documentário é você ter acesso. Você conseguir colocar uma câmera perto dele ao longo dos últimos 40 dias da eleição de 2002. Se você consegue, deu certo. Se você não consegue, você fracassa. É isso. Então, portanto, é uma questão de negociação. No Fernando Henrique, o processo foi rigorosamente igual. O que eu quis? Eu quis passar duas semanas junto dele depois da presidência. E depois da presidência é uma coisa importante para a Piauí. Não é uma ideia minha, é uma ideia que surgiu em conversas com... Aí o Mário Sérgio Contes se incorporou ao grupo da Dorit e do Marcos. E esse grupo de quatro pessoas, Marcos, Dorit, Mário e eu, fomos quem imaginamos que revista seria essa. E muito cedo ficou claro o seguinte, a gente não pode cobrir, a gente não tem capacidade de cobrir breaking news. O que está acontecendo neste momento, a gente não tem braço. Porque, enfim, os veículos muito maiores que os nossos, as televisões, os jornais, têm repórteres 24 horas cobrindo esse tipo de coisa, a gente não tem. E o nosso ciclo é mensal. A gente não tem como, a gente cobre hoje, sei lá, a reforma da Previdência ou a ida do Paulo Guedes no Senado e vai publicar isso três semanas depois, é frio, não interessa a ninguém. Então, ficou muito claro para a gente que a gente tem uma certa competência, a gente deveria adquirir uma competência em dois tempos distintos da notícia. Ou antecipá-la, que não é fácil, ou chegar depois, quando ninguém mais se interessa. No caso do Fernando Henrique e no caso do Francenildo, é isso, é chegar depois. No caso de uma matéria extraordinária que a gente publicou da Consuelo Jag sobre o desastre de Mariana, é um ano depois. é o que eu chamo de reportagem de requiem, é quando você vai rezar a missa do que aconteceu, o morto já foi enterrado, todo mundo já foi embora, as cinzas já estão, as brasas já viraram cinza, não tem ninguém mais olhando e aí você chega e você consegue ver o que no tumulto do momento era impossível de enxergar, porque havia muito movimento e muita confusão e muita fumaça. Então, chegar depois é importante também. No caso do Fernando Henrique foi isso, ele estava fora do Brasil, ele estava ganhando um dinheiro fora do Brasil numa universidade americana, vivia de palestras e eu decidi então ficar com ele. Como naquele momento pouca gente se interessava por ele, um repórter brasileiro vai daqui até lá e resolve passar duas semanas com ele, é extraordinário, ele quer falar. E mais, quando ele quer falar, isso também é outra lição do documentário, o cinema direto americano descobriu que os melhores momentos são os momentos mortos. O cinema americano direto, o cinema de observação, aboliu a entrevista por achar que na entrevista o sujeito diz aquilo que já disse outras vezes. É no intervalo, é no elevador, é no carro, é na fila do aeroporto, quando o sujeito está desarmado que surgem as coisas mais espontâneas. No caso do Fernando Henrique, é um perfil feito em momentos de espera. Ele dá palestras, eu não cubro as palestras, eu cubro antes e depois. As melhores coisas que aconteceram foram durante os aeroportos. Você tem tempo morto ali e aí a conversa surge e brota. E tem um jantar no final. E tem um jantar no final, já com a família, etc. Então, essas coisas o documentário me ensinou. No caso do Franzenildo, foi isso, um ano depois, eu venho aqui e tento reconstruir o que aconteceu. O Franzenildo, acho que vale a pena, já faz tanto tempo que vale a pena explicar quem é. O Franzenildo é um trabalhador brasileiro, nordestino, saiu do Piauí, veio para cá, trabalhava como caseiro de uma casa que foi alugada por um grupo de lobistas de Ribeirão Preto e fizeram ali uma casa de festas. Aqui em Brasil. aqui em Brasília, no lago. E essa casa era frequentada por gente muito poderosa da República. E uma das pessoas que frequentava era o Palocci, que tinha sido prefeito de Ribeirão Preto e conhecia todos esses caras. E surge o escândalo da casa, do lobby, do bingo, porque era o que essa casa era, e o Palocci nega que frequentava a casa. E, enfim, é uma longa história, acabam, acabam, enfim, descobrindo o França e Nildo, que diz a verdade, não, de fato, ele frequentava a casa. E aí o mundo se abate sobre ele. E o que é interessante nessa história é que não é uma história do poder, do poder, da situação contra um pobre, enfim, um brasileiro simples, um brasileiro pobre. É a história de todas as engrenagens de poder usando um brasileiro pobre em seu benefício. Então, a oposição usa o França e Nildo, a situação tenta massacrar o França e Nildo, a imprensa explora o França e Nildo, o sistema financeiro tenta destruir o França e Nildo, porque, enfim, talvez vocês se recordem, o sigilo bancário dele é violado. E entregue para o Palocci, lá havia um dinheiro inexplicável para alguém que ganhava um salário mínimo, e aí a revista à época, publica um blog, lança o blog para publicar a notícia de que ele teria recebido um dinheiro suspeito, insinuando que esse dinheiro provavelmente foi dado pela oposição para derrubar o Palocci, que era o homem forte do Lula. Era 25 mil reais. Era 25 mil reais, acabou, esse dinheiro descobriu-se depois, ele próprio teve que dizer que era um acordo que ele tinha com um pai, um pai que nunca o reconheceu como filho, que era um pequeno empresário de Terezina, de ônibus, que teria dito para ele, não, eu vou te reconhecer, você será meu filho biológico, eu vou te perfilhar, mas deixa eu explicar para a minha família que eu tive, enfim, um filho fora do casamento, e enquanto isso eu vou te dar um dinheiro para você comprar uma casa e ajudar a sua mãe. Era esse o dinheiro e o pai disse para o filho, mas não diga nada agora, eu preciso de um tempo. Quando estourou o escândalo e a revista Época publicou a notícia, a notícia só foi publicada porque houve um sigilo, uma quebra de sigilo bancário, a relação dele com o pai que começava a existir, enfim, ele nunca mais conseguiu falar com o pai, o pai, há pouco tempo atrás ele apareceu na casa do pai e o pai mandou chamar a polícia. Então, destruiu a vida desse rapaz e, mas não era uma história que pudesse ser contada no momento, porque no momento a questão era uma questão política, era uma questão do Palocci, da crise no PT, da crise, enfim, então chegar depois na Piauí é importante. Chegar depois você acha que diminui o viés de quem está escrevendo? Eu acho que sim, eu acho que sim, até o viés da contaminação do que a imprensa está dizendo naquele momento, entende? Agora, deixa eu só inverter rapidamente, você chegou há um ano na Piauí, talvez um pouquinho mais, um pouco mais. Essa é uma revista que nasceu física, no sentido de que ela é isso daqui, ela nasceu para ser esse objeto anacrônico, uma revista que você compra todo mês e você lê em papel. Eu não sou um grande consumidor do mundo digital, eu não estou nas mídias sociais, eu não, enfim, eu não, e eu, e eu, enfim, como vocês perceberam, ele não consegue nem ligar um celular. E o, e o, e o, e o Toledo veio para desenvolver o lado digital da Piauí, que sempre foi muito, muito incipiente, mas antes de você falar disso, eu queria te fazer uma pergunta, como é que você via a Piauí, como é que você vê a Piauí? Você não sabe, mas você editou uma esquina minha em 2007, e foi a experiência, eu sei, foi a experiência mais traumática da minha carreira, porque, nessa época, eu já tinha passado, enfim, tinha trabalhado 13 anos na Folha, tinha trabalho escrito para algumas revistas, feito televisão, achava que eu sabia a porra toda, como você disse. E daí, fui fazer uma viagem para a Amazônia, e encontrei um personagem que eu achei que tinha a cara de uma esquina, que era um ex-garimpeiro que tinha virado guia especializado em passeios ornitológicos, ou seja, ele guiava gringos, americanos, para encontrar passarinho na selva. e ele usava um guarda-chuva, que me pareceu, na hora que eu via pela primeira vez, falei, pô, vim parar no lugar errado, imagina um guia que anda no meio da Amazônia, no meio da selva, com um guarda-chuva, não tem nada a ver, não é a imagem que você tem nos documentários. E, no entanto, ele era o cara esperto e eu, com todo o equipamento que eu tinha comprado para ir para a Amazônia, era o idiota, porque tente tirar uma foto na chuva sem um guarda-chuva. Não dá, é impossível. Então, eu achei, bom, esse personagem dá uma boa esquina para a Piauí. E me arrisquei, escrevi o texto e mandei. Achei que tinha acabado. Aí veio o texto de volta, falava, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso e falta dizer quanto ele ganha. Bom, esse cara morava no meio da selva, lá em alto, em alto grosso, na fronteira com o sul do Pará, e eu nunca mais ia conseguir falar com o cara. Então, para descobrir quanto esse cara ganhava, eu demorei mais ou menos um mês tentando convencer a dona do hotel, que era quem empregava ele, a me dizer o salário do cara. Falei, mas eu não posso falar o salário dele, sigilo. Falei, mas manda um pombo correio para o meio da selva, pergunto se eu lhe posso contar, enfim. E, para mim, foi um aprendizado muito importante, porque, pela primeira vez na época com vinte e poucos anos de carreira, eu fui devidamente editado. Isso me marcou muito, porque eu percebi que, até então, eu não conhecia um processo de edição em que você interage com o seu editor, mesmo que indiretamente, porque a gente nunca se falou, foi uma coisa que vinha e voltava por e-mail, e ainda usava a Dorrit como intermediária, em que a matéria, de fato, melhorou muito, sem nenhum paralelo com o editor da New Yorker, e o escritor indiano, mas ficou uma coisa completamente diferente do que eu tinha escrito no começo, e me impressionou muito de como a coisa podia melhorar. Bom, corta dez anos, vim parar aqui, ganhava, ele ganhava dois salários mínimos, na época. Obrigado. Só faltou o lead, não é, da história? Corta pelo lead, como dizia na folha. Venho para a Piauí e começo a entender por dentro esse processo de edição, e, para mim, continua sendo surpreendente, para quem fez carreira em jornal, em televisão, que tudo é corrido, tudo é meio mal feito, me dá, ao mesmo tempo, uma... um aprendizado meio diário, para usar um clichê, mas que, infelizmente, é verdadeiro, porque eu estou aprendendo coisas depois de velho que eu nunca percebi que eram falhas na minha formação e na minha carreira, mas tem outro aspecto que acho que vale a pena mencionar. como você tem mais tempo e você, o desafio é muito maior, porque quando você está no dia a dia, num jornal, numa revista semanal ou na televisão, você não precisa se preocupar muito com aquilo que vai permanecer, você só precisa dar a notícia do momento, sem pensar se aquilo vai ser importante daqui a uma semana, um mês, um ano, um século. Na Piauí, você, de alguma maneira, como você vai chegar atrasado, você tem que se preocupar, bom, mas daqui a um mês, isso vai continuar sendo importante? e mesmo no site, como a gente tem uma matéria por dia, às vezes duas no máximo, mas em geral uma, que é o que a equipe permite fazer, a pergunta que eu me faço sempre é, mas essa matéria que hoje para mim faz sentido, na semana que vem, ela ainda vai significar alguma coisa? Ela vai ter impactado de algum jeito? Essa é uma pergunta que eu me faço diariamente e nem sempre se responder, acho que na maioria das vezes não se responder, porque a gente só vai conseguir saber isso daqui a uma semana, daqui a um mês, etc. Mas essa mudança no tempo do jornalismo, para mim, é o que mais causa estranhamento na redação da Piauí em relação a todas as outras redações pelas quais eu passei. Você acha que é um objeto anacrônico a Piauí? Porque às vezes eu penso isso, quer dizer, não, sério, é evidente que o jornalismo está indo para outra direção, ele é cada vez mais rápido, ele é cada vez mais ágil, ele é cada vez mais... Existe lugar para lentidão, porque a Piauí é um veículo da lentidão, na verdade, faz da lentidão a sua virtude. Eu acho que o nosso luxo é a lentidão, o que não significa uma despreocupação em dar notícia, mas é um outro tipo de notícia, quer dizer, quando você, sei lá, quando a Consuelo faz a matéria dela sobre Mariana um ano depois, eu acho que ela organiza a história, eu acho que ali você compreende o que de fato aconteceu e a tragédia daquilo. Porque... É... Não, pois é, mas aí a minha pergunta é o seguinte, será que é possível conciliar essas duas coisas e ainda chamar isso de jornalismo? Porque o Toledo é um jornalista puro sangue, no sentido em que cobriu o que há de mais relevante da vida brasileira nos últimos 20, 30 anos, estava... Começou na constituinte aqui. Então, ele está acostumado com o jornalismo, enfim, que a gente vê no cinema americano, o sujeito ali todo dia cobrindo o furto em Watergate até que caiu o presidente. A Piauí é diferente e eu te pergunto, te frustra o fato dela não poder estar ali em cima da notícia o tempo todo e isso... Tem um certo luxo da Piauí que faz ela ser um objeto interessante, mas irrelevante? Essa é a pergunta que eu te faço. Eu acho que não. acho que ela tem um papel importante. Eu tenho pouca participação no papel na edição impressa. Minha obrigação está ligada aos produtos digitais, que são um pouco... Ainda estão procurando um caminho, uma cara, ao contrário do papel que está estabelecido na edição impressa. Por quê? A gente tem uma equipe pequena, a gente quer participar do jogo, ou seja, a gente quer influir de alguma maneira no que está sendo dito. Eu quero aparecer na capa do UOL, porque senão ninguém lê. Eu tenho essa briga. As mídias sociais são importantes para trazer público, mas ainda não se comparam em termos de carrear audiência para o site da Piauí do que a capa de um portal como o UOL, onde a gente está hospedado. Então, eu preciso saber que o meu título vai interessar o editor da capa do UOL. eu já tentei subornar com pizza, mas não funcionou muito bem. Então, eu tenho que continuar tentando emplacar um título original lá. Então, a minha resposta para você, que não é uma resposta definitiva, é uma tentativa de resposta, é... acho que a Piauí, ela me permite pensar como entrar num fato quente que eu vou ter que dar no site, que aconteceu hoje, ontem, e vou te dar um exemplo concreto de como isso vai mudando com o tempo. O ano passado, a gente fez, se dedicou quase que exclusivamente à cobertura da campanha eleitoral, como não podia deixar de ser. A gente criou sessões novas, colocou... colunistas para escrever diariamente, lançou podcast, etc. Mas, eventualmente, a gente saía dessa pauta da eleição. E, uma das vezes que a gente saiu dessa pauta foi quando teve aquele atentado numa igreja em Campinas, que eu achei que podia, à distância, tentar reconstituir com base nas imagens que foram divulgadas de dentro da igreja, o que tinha acontecido lá dentro a partir do relato de uma das vítimas, de uma mulher que estava dentro da igreja, dois bancos atrás de onde estava o atirador, e que uma repórter nossa, a Camila, conseguiu encontrar pelo telefone e conversou várias vezes, e ela foi reconstituindo, a gente olhava o vídeo, daí ligava de novo, perguntava, mas, nessa hora, o que aconteceu? Você foi para onde? O atirador foi para onde? E a gente conseguiu fazer uma matéria reconstituindo o que tinha acontecido ali. Eu, na hora, confesso para você, fiquei feliz com o resultado, porque, lendo as outras publicações, não achei que ninguém tinha conseguido, no texto, reproduzir tão bem o que tinha se passado dentro da igreja. Aí veio o massacre na escola, na periferia de São Paulo, duas semanas atrás. e, olhando retrospectivamente, eu comecei a me colocar questões que, na época da igreja, não tinha pensado, de Campinas, que é, a imprensa americana tem tanto atentado lá que ela já criou regras de como cobrir isso, e a imprensa brasileira está absolutamente despreparada para esse tipo de evento. Uma das coisas que os americanos decidiram foi não ficar dando publicidade exagerada para o fato, especialmente não glamourizando o atirador, porque é isso que estimula que haja mais atiradores e que esse fenômeno vire uma espécie de epidemia, por contágio, justamente pela superexposição. E a decisão que eu tomei unilateralmente, sem consultar ninguém, foi não cobrir o massacre da periferia de São Paulo, por conta de achar que, embora a gente tenha feito um bom relato lá em Campinas, a gente acrescentou pouco, a não ser uma certa morbidez em você reconstituir um evento como esse. Se você pensar, bom, mas o que isso acrescentou? Talvez nada. Talvez, tudo bem, um depoimento, você registrou para a história como aconteceu, mas valeu a pena. Então, todo dia eu fico me pensando, mas será que esse é um assunto que vale a pena a gente entrar? Será que é nisso que a gente tem que apostar as nossas fichas? Será que a gente vai fazer uma matéria que poderia estar no jornal e, portanto, não faz sentido estar na Piauí? Eu confesso para você que eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. Hoje, ainda, depois de um ano, aumentaram as dúvidas, não diminuíram. eu queria que a última meia hora fosse dedicada às perguntas, mas temos ainda 13 minutos, então, vou te fazer uma última pergunta, que é o fato de que você veio também para fazer uma coisa que você não sabia que ia fazer e que é absolutamente novo na sua vida, que é podcast. Para quem não sabe, o Toledo é parte dos Beatles do podcast brasileiro, porque ele faz parte da banda javaporquista do Foro de Teresina. Ele, Malu e o Fernando. Que é uma ideia que a gente já vinha gestando há algum tempo, tinha uma certa resistência, não vamos fazer, não vai dar certo, papapipa, bumba, se lançaram e fizeram. Forma é uma coisa muito importante para a Piauí. Nos textos, na maneira como a gente se relaciona com as histórias. Forma é uma das razões pelas quais eu acho que o Foro deu certo. É um objeto claro de ser visto, a gente sabe o que ele é, são três blocos, tem aquela brincadeira no final e tem principalmente uma interação, uma camaradagem que funciona entre os três. Ao contrário de boa parte desses programas de política, não tem convidado, eu acho isso essencial, porque na verdade fica uma conversa entre três pessoas. Eu queria que você explicasse como foi essa experiência e como é que vocês se preparam para fazer o Foro, para que vocês não achem que simplesmente são três caras que se sentam em torno de uma mesa e começam a conversar. primeiro devo dizer que eu não acreditava em podcast. Quando eu cheguei já tinha essa discussão anterior a mim, vamos fazer, tinha uma pessoa que é a Paula Scarpin que já estava se dedicando exclusivamente a isso e eu meio que era um observador externo do processo. O João é um grande entusiasta de podcast, ouve vários e há muito tempo. Eu confesso que tinha ouvido esporadicamente um ou outro e não acreditava que houvesse demanda no Brasil por podcast. Ignorância total. Resolvemos, então, tomamos a decisão, o João pressionou, a redação demorou para reagir, mas acabou reagindo, montamos o primeiro, formatamos, como ele disse, que é muito importante criar essa estrutura que é simples, mas três blocos, anuncia no começo o que vai ter de assunto e tem um fecho mais leve, mais engraçado e estimula a participação do público. É isso. Aí, fizemos o primeiro piloto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, acho que foram seis ou sete pilotos antes de ir para o ar. Oito pilotos. A Mariana é produtora. A Mariana é a culpada, é corresponsável, vai para o processo também. E acho que é muito importante dizer que, primeiro, a produção pré-programa é muito forte, não na segunda-feira, que é o pior dia possível para fazer isso, a gente faz uma pauta, porque imagina o governo Bolsonaro, você na segunda-feira imaginar o que vai acontecer na semana. Não é à toa que a gente está sempre regravando o programa, mas, enfim, a gente faz a pauta na segunda-feira por WhatsApp, nem todo mundo está na redação o tempo, toda a ideia, esse outro choque que eu tive quando cheguei na redação da Piauí, no primeiro dia de trabalho eu não consegui subir, porque não tinha ninguém para me receber, a redação era meio vazia. Hoje mudou um pouquinho, mas, enfim. Eu queria impressionar o chefe, mas o chefe não estava, não deu o chefe. Agora já chega o tarde também. A produção é muito importante, porque a gente define os assuntos por WhatsApp e daí tem um ou dois jornalistas que vão levantar tudo que foi publicado sobre esses três assuntos, porque um para cada bloco, e vão mandar para a gente, antes do programa, até terça-feira à noite, no máximo, 20 páginas com o que eles conseguiram apurar sobre esse assunto. Então, teoricamente, se nós três tivéssemos lido o que a produção produziu, a gente chegaria lá informado. Nem sempre isso acontece, mas, enfim, a gente tenta, a gente faz esse esforço. O programa demora umas duas horas para ser gravado, apesar dele só ter uma hora, muito pelas palhaçadas, mas também porque, às vezes, é preciso regravar alguma coisa, quando não fica muito claro. Mas o que dá mais trabalho e o que ninguém vê e ninguém dá crédito é a pós-produção. Por que todo mundo reclama? Mas por que vocês gravam isso na quarta-feira, na hora do almoço? Vocês são burros. não sabem que o Bolsonaro vai sacanear vocês na quarta-feira tarde ou na quinta-feira de manhã? Por que vocês gravam na quarta-feira do almoço? Por quê? Porque a edição do programa demora de oito a dez horas. Por quê? Porque a gente fala muita bobagem, porque a gente interrompe muito a fala, gagueja, pronuncia errado. e quem salva isso são os editores, principalmente a Paula Scarpin, que é a diretora do programa, tirando esses cacos, reconstruindo, como se fosse um texto mesmo, puxando um trecho para frente, deixando o texto para o fim, de maneira que, no final, nós três parecemos inteligentes, ou quase. Mas é mentira, que não é assim. Isso é um trabalho da pós-edição. e eu acho que é talvez o grande legado da Piauí, que se aplica ao podcast. Podemos, então, passar para a entrevista do público? Paulino, pode ser? Como é que vai ser? Vai ser por microfone, por escrito? Microfone? Temos um. Está funcionando? Todo mundo ouvindo? É meia hora, então vamos todo mundo ser generoso para todo mundo poder perguntar. porque ainda tem mais uma palestra. Está bom? Bom dia. Bom dia. Eu sou um jornaleiro e livreiro. Aí eu queria perguntar para vocês, se eu posso, eu nem sei o que é isso. E vendi o primeiro placar. Eu queria perguntar para vocês dois como é que é hoje a era da edição da revista em tempos que não tem mais compradores. Não tem. É tudo... a pessoa vai na técnica, vai na maquininha, vê a notícia, não vê a notícia física. Eu quero perguntar para vocês, qual o futuro dessa imprensa que vai ter uma continuação? Porque, para mim, estou achando muito difícil e muito sério. bom, essa pergunta que você está fazendo é a pergunta que todos nós nos fazemos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e ninguém sabe responder. Tem muita gente que ganha dinheiro dizendo que sabe a resposta, mas ninguém sabe. Eu acredito que ainda tem uma geração que lê no papel que a minha. Eu tenho 52 anos. E eu acho que é a última, infelizmente. Quando eu estava ainda no Estadão, saiu um livro de um jornalista americano, um professor de jornalismo, prevendo o fim do jornal impresso para 2042. Preciso, sim. The Vanishing Newspaper. Bonito título e tal. E eu, idiota, acreditei. Porque eu falei, bom, 2042 não é meu problema, né? Dane-se. Só que a filha da mãe errou por 40 anos. E não tem mais. Eu trabalhei na Folha nos anos de 1987 até o ano 2000. Saí para ficar milionário na internet no ano 2000. Saí em janeiro. A bolha estourou em março, abril. Estou aqui, não estou milionário. Desde então, a gente vem se perguntando, mas quando vai acabar? Eu acho que acaba quando a minha geração morrer. Ou quando a minha geração não for mais capaz de comprar o jornal. Porque vocês, a maioria de vocês, quem aqui lê jornal impresso? Exceção, não vale. Não, vocês são os poucos que permanecem. Ele me surpreendeu. O número de pessoas que levantou a mão realmente me surpreendeu. Não é uma amostra representativa, posso garantir, pelo faturamento dos jornais. Então, assim, eu acho que a Piauí, o João é que pode responder, porque ele que paga. dos jornais, eu, sinceramente, acho que tem mais 15, 20 anos de jornal impresso, não mais do que isso. Eu tive há pouco tempo fora do Brasil. Fui convidado a falar, inclusive, sobre a Piauí fora do Brasil, nos Estados Unidos. E as bancas lá eram bancas magníficas. Você entrava e você tinha imprensa do mundo inteiro. Eu estou falando de uma cidade muito cosmopolita, uma cidade que tem gente do mundo inteiro. Estou falando especificamente de Nova York. Hoje em dia, você entra em uma banca nos Estados Unidos para comprar chiclete, para comprar biscoito, para comprar, enfim, tudo aquilo que não é impresso. Tem. Você ainda encontra. Mas eu te diria que não é mais a fonte de receita das bancas lá. E isso, evidentemente, indica para onde está indo a imprensa. Ela está indo para o mundo digital. E aí você tem vários modelos de negócio diferentes, tem gente que vende conteúdo, tem gente que oferece de graça e tenta ganhar dinheiro com banner, com clique, enfim, nenhum modelo se provou ainda um modelo exitoso. Eu acho que vai ter espaço no mundo para alguns veículos globais que são essenciais para entender o que está acontecendo no mundo. Eu acho que nenhum deles será brasileiro, infelizmente. Eu acho que, provavelmente, os jornais continuarão a existir no Brasil, mas, essencialmente, nas grandes capitais, para atender uma pequena parcela da população que ainda quer ler o veículo físico, mais eles se conseguirem existir financeiramente, ou seja, encontrar uma maneira de equilibrar suas contas, as contas serão equilibradas muito mais pela parte digital do que pela parte física. Então, eu não tenho uma boa notícia para você, infelizmente, mas você é livreiro também. Eu acho que o mundo dos livros é um pouco diferente. As pessoas achavam que o livro digital ia produzir no mundo editorial o mesmo tipo de catástrofe que o mundo digital produziu na imprensa, e isso não é verdade. Os livros digitais encontraram um patamar no mundo inteiro, e no Brasil eles nunca foram muito importantes. Então, o livro físico ainda é uma realidade, o que não quer dizer que a indústria livreira não esteja passando por uma crise no Brasil, mas principalmente uma crise de distribuição, porque as grandes redes Cultura, Fnac, Saraiva, quebraram. Então, quebraram e deixaram uma dívida imensa com as editoras, dívida essa que não vai ser paga. Então, as editoras estão com papagaios que não vão receber, mas os livros ainda vendem. Então, eu acho que se você tem essas duas atividades, se você é jornaleiro e livreiro, a parte dos livros talvez te salve. Última pergunta sua, podcast, a gente devia ter dito. Podcast é um... Hoje em dia, eu não sei se você tem acesso a essas plataformas digitais de assistir cinema, por exemplo, Netflix, ou coisas... ou Globo Mais, você entra na televisão e ao invés de você ter que assistir o que está no ar naquele momento, você tem um mecanismo que você escolhe o que você quer assistir e aquilo aparece na sua tela naquele momento. Então, você não precisa assistir um filme na hora que o filme passa na grade da Globo. Você pode, na própria Globo, acessar um determinado canal e dizer eu quero assistir o filme agora. E aí você assiste o filme na hora que for mais conveniente para você. Isso se chama vídeo por demanda, vídeo on demand. Podcast, nada mais é do que isso em som, em áudio. É só, é rádio, não tem imagem, é sonoro, as pessoas ouvem no celular, as pessoas podem ouvir no computador e são programas de tudo. Você tem programa de esporte, você tem programa de culinária, você tem programa de política, que é o caso deles, você tem programa de ciência, você tem programas, você tem reportagens narrativas, por exemplo, cobrir um crime, você cobre um crime em cinco ou seis episódios, entende? E cada episódio tem cinquenta minutos. E você baixa isso para o seu celular e indo para casa no trânsito, correndo, fazendo ginástica, fazendo compra, cozinhando, lavando louça e tal, você ouve. E isso é uma coisa que tem crescido muito no mundo. Alguns do banheiro. isso tem crescido muito, muito, muito no mundo e é... E de todo o cenário do jornalismo mundial, eu tenho a impressão que é o único em que você tem um crescimento muito substancial de receita publicitária. Porque as pessoas acham... Por quê? Porque a nova geração ouve podcast. vem no instrumento... Na ferramenta clássica da nova geração que é o celular, entendeu? É uma coisa muito fácil de você baixar para o seu celular e você ouvir. Então, se a nova geração deixa de ler papel por um lado, por outro, consome jornalismo de outra maneira. E uma das maneiras pelas quais o jornalismo vem sendo consumido no mundo é através de podcast. Todos os grandes veículos, todos os grandes jornais, hoje em dia no mundo, têm um programa de rádio com esse formato. E nós, Piauí, temos também dois, na verdade, mas teríamos mais esse ano. Temos um de política e temos um de questões femininas, que se chama Maria Vai com as Outras, que é um programa quinzenal. A gente tem mais 17 minutos. Próximo. Meu nome é Solana, eu sou professor do curso de jornalismo. A Piauí se equipara, a New Yorker, na minha avaliação, em muitas coisas, os grandes perfis, a apuração profunda, texto excelente, mas tem uma questão que é a questão dos grandes furos que a New Yorker dá, furos como das torturas, da matéria do Shemel Hash, das torturas em Abu Ghraib, ou recentemente na questão da sede sexual, que deu Pulitzer para a New Yorker. Isso me pareceu na fala do João na questão de antecipar ou chegar depois. E também, então, a minha dúvida é o que falta para a Piauí começar ou dar mais desses grandes furos e se isso não resolveria o que pareceu ser uma das suas dúvidas numa pergunta para o Toledo da questão da relevância efetiva da Piauí. O que falta é recurso. Furo você dá com dinheiro, não tem jeito. A New Yorker tem uma redação, a New Yorker tem mais checadores do que a Piauí tem repórteres. A New Yorker tem provavelmente eu te diria não menos de 50 grandes jornalistas. nós temos 21 21 alguns 21 pessoas na redação, contando arte, contando checagem, contando estagiário, enfim, então, a gente não tem capacidade instalada para isso. Não temos. E a New Yorker começou a dar furo, também é outra coisa que precisa ser dita, a New Yorker tem 90 anos de história, salvo engano, entre 80 e 90 anos de história. Os primeiros 70 anos dela não deu um único furo, não existia para isso. Os veículos vão mudando a sua história à medida que eles vão evoluindo. Foi só quando a New Yorker contratou o Remnick, que é um repórter puro sangue, que cobria, enfim, cobriu a queda da Rússia, era do Washington Post, que ele chegou lá para fazer esse tipo de reportagem, mas ele tem os recursos e os meios para fazer isso. A New Yorker, você lê uma reportagem da Nino, por exemplo, a New Yorker publicou há pouco tempo atrás um perfil do Bolsonaro. O repórter que fez essa reportagem veio ao Brasil três vezes para fazer um perfil que não era sequer o perfil mais importante da edição da New Yorker na qual o perfil saiu. tinha uma coisa mais importante do que isso. Você imagina o que é três viagens internacionais, cada viagem provavelmente 10, 15 dias no Brasil. Contrata jornalista aqui, a gente conhece a jornalista que foi contratada, já foi da Piauí para ser a pessoa que leva ele Brasil afora. Aí é evidente que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. E, evidentemente, eles têm extraordinária competência. que nós também temos. Mas falta isso, falta mão, falta braço, falta recurso. Só dar uma... Também não quero ficar parecendo que a gente está pessimista. Por quê? A Piauí tira hoje 60 mil exemplares por aí. A Consulio de Eguis, que é uma das principais... está há mais tempo na Piauí, uma das principais repórteres que faz mais capas. estava acostumada desde 2006 com o ritmo de produção, com o tipo de repercussão que as matérias dela tinham no papel. E, no ano passado, no meio da campanha eleitoral, o Bolsonaro, como vocês lembram, tomou uma facada. E o que a gente faz? Sai correndo, ligando para todo mundo, para ver o que a gente vai fazer. Primeiro você apura, depois você decide como você vai editar aquilo. E a Consuelo, de tanto ligar, acabou encontrando um médico que estava dentro da sala de cirurgia do Bolsonaro. E, conversando com o cara pelo telefone, pelo WhatsApp, N vezes, ela conseguiu reconstituir o que tinha sido a cirurgia com muito mais detalhes do que tinha sido publicado até então, e mostrando que tinha tido um personagem fundamental, que era um cirurgião vascular, que não estava inicialmente na equipe que atendeu o Bolsonaro. Ele foi chamado mais de uma hora depois que a cirurgia já tinha começado, porque os caras não conseguiam estancar a hemorragia interna que ele tinha. E esse cara estava almoçando, tiraram o cara do almoço, veio. E daí, quando ela terminou, contou toda a história, eu perguntei, fiz a pergunta que o João me fez 12 anos atrás, falou, quanto ele ganhou para fazer a matéria? E daí, ela foi apurar e descobriu que ele tinha sido pago pela tabela do SUS, que, se não me engano, dava uns 328 reais. E daí, a gente saiu com o título SUS salva Bolsonaro por 328 reais. E, essa matéria, sozinha, teve um milhão e meio de leitores únicos. E a Consuelo não estava entendendo muito bem a repercussão da matéria, das pessoas assediando nas mídias sociais, a favor e contra, uma coisa que ela não tinha experimentado até então na carreira dela na Piauí. E ela, mas o que é isso? Como assim? Quantas pessoas? Não estou entendendo. E daí o Bernardo Esteves, que é o repórter de ciência da revista, falou mais ou menos o seguinte, Consuelo, se você somar todos os leitores que leram suas matérias na Piauí até hoje no impresso, não dá o número de pessoas que leram essa matéria que saiu no site. E é mais ou menos por aí, tem uma diferença de escala entre o digital e o papel que é insuperável. E é por isso que vai acabar. Porque o alcance é muito maior. O único problema é que a gente ainda não descobriu como fazer dinheiro com isso. pequeno detalhe, mas, a meu ver, é inexorável. Mais um? Temos 10 minutos. Oi, tudo bom? Bom dia. A Piauí tem uma identidade visual muito marcante, é muito simples, mas o próprio tamanho da revista, as ilustrações, fazem com que a Piauí seja a Piauí. então, eu queria saber se vocês acham que isso interfere no valor da pessoa querer comprar e ter fisicamente a revista e como isso foi pensado na concepção, se isso anda junto com o conteúdo jornalístico e tudo mais. Foi pensado na concepção porque era uma revista nova que se chamava Piauí, que é um nome estranho, não é? Isso é uma outra coisa. Que ia chegar na banca de maneira muito desassistida, porque não está amparado por um grande grupo editorial, não tem capacidade de fazer, enfim, de ter uma grande campanha publicitária e tal. Então, a ideia foi uma ideia muito utilitária, quase vulgar. vamos ser grande, fisicamente grande, para você colocar na banca e você ver a revista. Além do que, a gente queria fugir do padrão usual das semanais em que, e aí também é uma coisa que me vem do documentário, em que a imagem não deve ilustrar o texto, no sentido ela não deve ser redundante em relação ao texto. se diz fulano de tal, sei lá, Sérgio Cabral no seu depoimento ao juiz Bretas, e aí você coloca uma foto do Sérgio Cabral diante do Bretas. Essa foto não tem nenhum valor se não ser uma evidência de que, de fato, ele esteve diante do Bretas, mas você já disse isso no texto. para a gente, que é uma coisa que acontece sempre em documentário, que para mim é a maldição do documentário. As coisas precisam ter autonomia, a imagem precisa ser autônoma e se o documentário tem algum tipo de narração, a narração deve ser autônoma e as duas coisas se completam e se reforçam. Na Piauí, a gente não queria ilustrar a matéria dessa maneira, mas a ilustração teria que ter uma força por si só. Ela deveria ser, de certa maneira, uma síntese de tudo aquilo que a gente está dizendo na matéria, mas ela não deveria ser uma ilustração da matéria. É mais fácil fazer isso quando essa imagem tem força visual, para isso o tamanho funciona também. Então, na Piauí, com raríssimas exceções, toda matéria tem uma só ilustração, que é aquela que abre a reportagem. E, a partir dali, é o texto que segura. Você não fica distraindo o leitor o tempo todo, dizendo, olha, é verdade, está aqui fulano, está aqui Beltrán e tal. E, se você quer apresentar um novo personagem, você quer que ele tenha vida na imaginação do espectador, é essencial que você saiba descrevê-lo. Descrevê-lo como um ficcionista descreve um personagem. É uma coisa que os repórteres têm que aprender na Piauí. Como você faz alguém viver na página. como é que um personagem ganha dimensão. Alguns repórteres sabem fazer isso muito bem, outros têm mais dificuldade, mas é sempre um desafio para Piauí não dar só informação, mas dar uma certa experiência do personagem, quem ele é, como ele se comporta, como ele fala, em que tom de voz, como são os gestos. E isso, você não tendo a imagem, você é obrigado a resolver na escrita o que, para a gente, é importante. Então, é uma revista para ser vista e é uma revista para ser lida. Sobre essa questão da identidade visual da revista, eu vou dizer uma coisa que me parece importante. Eu acho que, nos sete, oito, talvez até dez primeiros anos da revista, as capas eram inteiramente aleatórias. Elas eram escolhidas porque elas eram visualmente interessantes, mas elas não tinham nenhuma relação, seja com o conteúdo da revista, seja com o que estava acontecendo no mundo. E aí, em função da chegada do Fernando, eu acho que essa mudança foi introduzida por ele, a partir, sei lá, de uns cinco ou seis anos atrás, a gente entende a capa também como conteúdo editorial. Uma vez que a gente não tem capacidade de correr atrás da notícia, porque nós somos mensal, outra diferença em relação ao New York é que a semanal é mais fácil eles furarem, porque a temporalidade dele, a periodicidade deles facilita isso. Nós somos mensais. A gente não tem muita possibilidade de comentar o escândalo da semana passada, mas a gente pode fazer isso na capa. Então, as capas da Piauí, hoje em dia, são escolhidas na semana do fechamento. O que a gente vai fazer na semana do fechamento? O que a gente vai comentar e geralmente é o Brasil? O que a gente vai comentar sobre o Brasil nesta semana? Então, aqui o Bolsonaro pornógrafo, fazendo aquele famoso gesto por causa, enfim, por causa da pornografia explícita que ele espalhou pelas redes durante o carnaval e por causa da pornografia, digamos, abstrata que atravessa todo o governo dele de outra natureza. Pior até. Mas isso é uma decisão editorial. É decidido entre os editores da revista que capa a gente vai fazer. Eu acho que isso é um acerto. E a gente nunca vai ver na Piauí aquela legenda que nos tempos de Manual da Folha mais acirrados a gente lia na Folha, que talvez eu até tenha escrito alguma, não lembro. Fulano passeia seu cachorro. Fulano à direita. Último ou penúltimo? Vai depender da nossa resposta. Oi, bom dia. Meu nome é Maria, sou aluna de jornalismo aqui da Faculdade de Comunicação e eu queria saber quais são as principais guias de vocês na hora de produzir para o site hoje. Principais? Os principais guias, o que vocês pensam que é importante e o meu amigo Vitor também tem uma pergunta rapidinha para emendar. Eu olho sempre o LinkedIn dos repórteres de vocês para entender qual é o passo a passo para chegar algum dia na Piauí. Isso é sério. João não sabe que ele tem que ser. Ah, tá. O currículo. E a minha pergunta é qual dicas vocês dariam para alguém que está se formando para conseguir ter um texto tão bom ou para trabalhar na Piauí ou em outro lugar tão bom quanto? Som? Ah, tá. Olá. Eu queria dizer que eu escuto sempre o Foro de Teresina, sou muito fã e estou muito interessada também nesse crescimento dos podcasts. E aí vi vocês falando sobre como hoje em dia isso se opõe talvez à mídia escrita, mas eu acho que talvez elas possam ser complementares. eu escuto o Café da Manhã também da Folha e a Magê Flores e o Viseu estão sempre falando sobre as reportagens ou sobre o que os repórteres escreveram e o que acaba me levando a ler. E a mesma coisa às vezes o Foro de Teresina suscita coisas que me fazem procurar depois na mídia escrita. E aí eu queria saber se vocês têm porém eu não sei qual é o alcance do podcast hoje em dia. Eu sei que eu escuto e os colegas do meu meio escutam também mas parece que a gente é uma bolha assim também, né? Uma bolha universitária. Cada vez maior. Isso. Realmente, cada vez maior. Eu queria saber se vocês já têm alguma forma de mensurar esse alcance se vocês têm os outros planos para poder juntar essas mídias interligar umas com as outras porque eu acho que dá certo. Vamos responder essas três primeiro porque senão eu já não lembro mais nem da primeira. Vou começar pelo fim porque a gente está com uma audiência crescente no Foro de Teresina os mecanismos tem várias plataformas que distribuem Apple Podcasts Google Podcasts enfim somando tudo inclusive YouTube que tem uma metodologia um pouco diferente os últimos episódios que a gente mediu estava dando uns 70 mil pessoas ouvindo ou seja a gente já passou a Piauí mas não conta para o João só que a gente não existiria sem a Piauí então não adianta muito comemorar e eu acho que sim tem muita gente que diz que passou a ler a Piauí e assinar a Piauí por causa do foro e obviamente o contrário é muito maior muita gente começou a ouvir o foro por causa da Piauí a tua pergunta sobre sobre o sobre o como começar a escrever na Piauí é pela sessão esquina a sessão esquina sempre foi um caminho de entrada não só para a revista Piauí como eu acho para a imprensa para jovens jornalistas eu isso é uma coisa que me dá muito orgulho de dizer que talvez seja o único veículo nacional que publica jornalistas que sequer estão formados ainda que apresentaram uma boa pauta geralmente de esquina e aí a pauta foi aprovada e o primeiro texto publicado de muitos jornalistas que estão por aí aconteceu primeiro na Piauí então a Mariana depois dá o e-mail geralmente eu não sei mais se é a Raquel que recebe essas propostas de pauta mas é a melhor maneira de começar a escrever e como disse o Toledo você já começa a escrever e ser apresentado a um pouco a cultura da revista porque vai ser editado vai ter idas e voltas e tal e no final o texto vai sair com seu nome na revista o que é sempre bacana eu conheço por exemplo um repórter o marido da Carol o Rodrigo que era de Natal me mandava pautas muito interessantes de Natal elas foram ele publicou quatro, cinco, seis esquinas salvo engano e com elas ele conseguiu mais adiante ser contratado pela Folha ele foi repórter da Folha durante algum tempo uma espécie de cartão de visita isso aconteceu com gente do Pará aconteceu com gente de Belo Horizonte muita gente de São Paulo muita gente do Rio de Janeiro então essa maneira bacana de começar a resposta que mais me interessa sobre o site estamos sempre atrás de bons frilas para o site da Piauí vocês podem mandar sugestões para Fernanda da Escócia arroba revista piauí ponto com ponto br Fernanda a gente já passa bom o que a gente busca a gente no governo Bolsonaro fica difícil falar sobre outra coisa a gente prioriza muito a cobertura de política mas não é só sobre isso então vou dar um exemplo a gente fez uma matéria que eu gosto muito um jornalista em Fortaleza no Ceará quando acabou o Mais Médicos ou quando os cubanos saíram do Mais Médicos desculpa não acabou só os cubanos que saíram daí não ficou ninguém mas enfim a gente resolveu como é que a gente entra nessa pauta que é uma pauta importante ele foi a uma cidade do interior do Ceará longe demais até hoje eu me arrependo da distância e eu falei pedi para ele escolher quatro pacientes do Mais Médicos para acompanhar ao longo do tempo então ele fez uma primeira matéria tinha um paciente de câncer tinha uma grávida tinha pessoas com doenças crônicas e a ideia fez uma primeira matéria mostrando como é que era o atendimento como é que não era problemas vantagens etc mas do ponto de vista do paciente que é uma coisa que faltou na cobertura dos jornais felizmente para a gente e a ideia é voltar lá ele voltou já uma vez só que o desgraçado não manda a matéria se ele estiver ouvindo por favor então só para dar um exemplo de tipos de pauta que nos interessam a gente não vai dar uma matéria quente sobre um fato específico porque a gente vai ficar superado pelos jornais mas encontrar um ângulo original para entrar num assunto quente é sempre o nosso maior desafio e para isso a gente conta com as ideias dos colaboradores também então essa é a tipa a última coisa que eu podia responder é a métrica de podcast como tem crescido porque você acha que tem uma informação sobre isso ou será dada uma informação sobre isso no nosso maratona a gente vai fazer uma maratona no Rio de Janeiro no Instituto Moreira Salles agora em maio sábado antes do dia das mães e numa das mesas vai ter a apresentação de uma pesquisa que o Ibope fez a nosso pedido para quantificar quantas pessoas ouvem podcast no Brasil um pouco o perfil dessas pessoas e aí quando a Marcia Cavallari que é a CEO do Ibope Inteligência viu que o negócio estava ganhando corpo que ia virar mesa a gente abriu a inscrição em menos de 24 horas vendeu todos os ingressos e tal ela resolveu fazer uma extensão da pesquisa e começou a fazer uma quali para tentar qualificar melhor quem é o ouvinte de podcast então nessa maratona a gente vai descobrir isso deu? para terminar rapidamente então tem duas ou três explicações todas elas valem eu vou dar uma só o Marcos Sacorreia que me ajudou a criar a Piauí dizia o seguinte a Veja quando tinha 200 mil assinantes tinha uma sucursal em cada capital brasileira tinha um correspondente em cada cidade com mais de 100 mil habitantes tinha quatro ou cinco escritórios internacionais agora na época conversando com o Marcos 2004 2005 a Veja tem mais de um milhão de assinantes ela tem duas sucursais só Brasília e Rio de Janeiro tem a sede em São Paulo não tem correspondente em nenhuma outra cidade brasileira e não tem mais escritórios fora do Brasil significa o seguinte significa que notícia no Brasil é a notícia que acontece em Rio, São Paulo e Brasília saiu saiu desse eixo é invisível até porque os jornais regionais desapareceram e o Marcos dizia o Collor não fez em Brasília nada diferente do que ele fazia em Alagoas mas não tinha ninguém em Alagoas apurando o que ele fazia então ele precisa chegar em Brasília para a gente descobrir infelizmente já presidente da república o que o método Collor de gestão e então Piauí foi escolhido em parte não só mas em parte como uma certa indicação que a revista ela nem sempre consegue fazer isso mas ela gostaria de tentar fazer isso cobrir não só aquilo que acontece nesses três eixos e de todos os estados brasileiros talvez o que a gente saiba menos Piauí é um dos que a gente sabe menos a gente não tem uma ideia a gente não tem uma imagem mental do Piauí a gente tem uma imagem mental da enfim da região norte da Amazônia do Pará do centro-oeste brasileiro você pensa em soja Bahia enfim tem tudo e mais alguma coisa Sul a gente sabe o que é Pampa Gaúcho enfim São Paulo indústria Rio de Janeiro tiroteio enfim a gente conhece esse negócio Piauí é meio misterioso você sabe que é um estado pobre mas é um estado com pouco litoral é um estado que cresceu de outra maneira foi colonizado de dentro para fora não do litoral para dentro então não há uma imagem sobre o Piauí e o fato de chamar a revista de Piauí meio que impõe um dever de escrever esquina que vem do Pará que vem do Piauí que vem enfim de outros lugares que não aqueles que eu leio com muita atenção a sessão esquina todo mês eu tenho uma conversa sobre ela com o Fernando que é o diretor de redação e basicamente o que a gente discute é isso olha tem muito Rio de Janeiro e tem muito São Paulo por que que não tem Nordeste por que que não tem região Norte por que que não tem e é um esforço constante por isso de novo convite a vocês se vocês tiverem se vocês não forem daqui se vocês forem enfim dos seus estados de origem e tiverem boas histórias de lá a chance dela ser acolhida pela Piauí é muito maior do que uma boa história de São Paulo porque a gente a gente quer honrar o nome Piauí da revista essencialmente é isso existem outras explicações também e se a história não tiver notícia daí você manda para o site fernanda arroba revista piauí ponto com ponto ponto obrigado obrigado